Agentes de combate a endemias fizeram um trabalho de retirada de lixo na estrada dos pessegueiros no início da Serra de São Domingos, sentido Vila Rica. Tem muitas coisas que podem dar foco, muito lixo que pode causar em ratos, em baratas, tem muita coisa. Acredito eu que deve dar uns oito caminhões, mais ou menos. Foram utilizados mão de obras e diversos caminhões para a retirada dos entulhos. Os agentes fazem o trabalho de campo, então eles vão passando nesses locais e acabam detectando que esses locais precisam ser feitos no mínimo tirão. A cidade mais limpa depende da ação de cada um de nós. A agente lembra que a prefeitura disponibiliza números de telefone para o serviço de catatreco. Tem o catatreco duas, três vezes na semana, que supra a cidade. Tem lixo também três vezes na semana, então não há necessidade das pessoas colocarem na mata. Então a gente até pedia para que acione o catatreco, a Secretaria de Serviços Públicos é 3697-5970 e acionar o catatreco para levar essas coisas, porque ele traz, mas as pessoas também ajudam com isso.